Com o programa de sustentabilidade financeira, o Rio Grande do Sul dá um passo importante para garantir a manutenção da previdência pública aos servidores estaduais e enfrentar um déficit financeiro que prejudica investimentos em várias áreas fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Após mais de 16 horas de debates, naquela que já é considerada a sessão mais longa da história do Parlamento Estadual, os projetos foram aprovados pelos deputados do PT, PDT, PTB, PSB, PCdoB e PRB. Foi um passo importante, uma vitória muito grande do governo Tarso, que teve a coragem, depois de muito tempo, de começar a enfrentar, eu digo começar a enfrentar, este brutal déficit que tem a previdência pública no Rio Grande do Sul, que hoje gira em torno de 5 bilhões. O problema da previdência é, junto com as renúncias fiscais e com a dívida pública que se tem com a União, um dos três maiores problemas financeiros que tem o Estado. É a renúncia fiscal, é a dívida pública com a União e o problema da previdência. Bem, este, o da previdência, está sob controle nosso direto, este nós decidimos imediatamente e é por isso que o governo Tarso tomou iniciativa neste. O projeto é bom, foi aprovado, não tem nenhum risco aos funcionários, é um projeto que garante o sistema previdenciário do Estado como um regime próprio público, estatal. O IP será o gestor deste fundo que será criado a partir da sua sanção e este fundo será gerido pelo Estado e pelos funcionários. Os funcionários que percebam até o teto do regime geral da previdência, 3.689 hoje, a preços de hoje, continuarão sem nenhuma mudança. Continuarão pagando 11% e os funcionários acima de 3.689 terão um pequeno acréscimo com um limite máximo de 14% para os altos salários, no sentido de tornar mais justa, mais equânime o sistema que, como se sabe, permite aos servidores públicos se aposentarem com integralidade. Coisa que a maioria esmagadora dos trabalhadores que está no sistema geral da previdência não tem essa possibilidade.